Oi pessoal, eu sou a Jéssica Criolésio, educadora de balé da Fábrica de Cultura Parque Belém. No vídeo de hoje, a gente vai voltar lá para o início dos ensinamentos, através da metodologia Vaganova, e a gente vai fazer o passo que a gente chama para crianças, leva o nome de trote do cavalinho. Na verdade, ele é a iniciação de um atitide, de uma troca em atitide, só que a gente vai fazer hoje em sexta posição, bem básico, apenas a iniciação do movimento, e também é um ótimo estudo para aqueles aprendizes que estão entrando agora no ateliê, que querem conhecer como é que é a iniciação, para crianças principalmente. Essa metodologia e esses nomes que a gente dá mais simples é para atingir mesmo crianças, né? Entre três, cinco, sete, nove, é a forma mais fácil e explicativa que a gente consegue dar para os técnicos, né? Do balé. Então, hoje, a gente vai iniciar o trote do cavalinho, como ele é chamado lá na iniciação de metodologia Vaganova. Vamos lá, então? Bom, então, a gente vai começar com os pés na sexta posição. Quando a gente inicia a metodologia para crianças, a gente explica que tem que ter um caminho da formiguinha entre os pés em sexta posição. Vou colocar as minhas mãos na cintura e eu vou apenas elevar a perna na posição do trote. Então, eu vou tirar do chão, cheguei lá e eu voltei. A outra perna agora, eu cheguei e eu voltei. Percebe que ela tem que formar um ângulo de noventa graus, ó. Perna que chegou e eu voltei. e chegou e eu voltei. Vou fazer de lado agora para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu estou de lado, minha perna chegou noventa graus e voltou. A outra chegou e voltou. Percebe que quando eu paro a perna, eu não posso abrir demais, nem subir demais e nem dobrar demais. Ela tem que formar um ângulo de noventa graus ou bem próximo disso. nem muito para dentro, nem muito para fora. Quase que noventa graus. E eu desci e ó, ela sobe lá no ângulo e ela já desce para o chão. Ela sobe e ela desce. E a outra noventa graus, segurei e sustentei, desceu. Ela já sai do chão, chega na posição e ela volta para a posição. Bom pessoal, esse é um vídeo bem básico da execução da perna para o trote que a gente chama. Porque ele é bem básico. No próximo vídeo, a gente vai fazer o trote com o salto. E essa posição de chegada da perna do trote, da volta da perna do trote, parece muito simples. Mas ela tem que ser exata, ela tem que ficar na angulação exata, para a gente fazer a troca da perna no trote. Então, por isso que a gente trabalha bastante isso parado no lugar. E andedã mesmo, em sexta posição. Subiu, a perna voltou. Subiu, a perna voltou. Por quê? Depois que a gente rotaciona para o andeor e faz esse atitide, que daí a gente já não chama mais de trote, a gente já chama de atitide. Aí, quando a gente começa a fazer o atitide no andeor, a angulação é a mesma. E aí, o quadril já está condicionado a essa posição da perna. Então, por isso que o primeiro trabalho, inicialmente, a gente faz só sem salto e sem desloque. É só a perna mesmo, cravada na angulação, o mais preciso que a gente consiga na angulação de 90 graus. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.